Estão nos acompanhando para moderar o painel Carlos Martínez, nosso gerente de tecnologia no LACNIC, os palestrantes Carlos Eduardo Schaub, diretor de assuntos internacionais da Apprent, que é a Associação de Profissionais e Entidades em Novas Tecnologias, Elaine Esquerdo, Satellite Business Manager e Comercial Manager na UFINET, Alejandro Guerra Najar, VP Vice-Presidente de Vendas Latam e Caribe de Utilside One Web. O objetivo do painel é conversar sobre internet satelital, um dos principais protagonistas na rápida expansão e acessibilidade à conectividade da internet. Vamos percorrer a evolução dessas aplicações, do espaço do qual tem feito parte esses avanços e vamos dar um olhar no futuro dessa recente evolução tecnológica. Ofereço a palavra a Carlos para que inicie o painel. Carlos, com a palavra. Obrigado, César. Bom dia. Obrigado por nos acompanhar. Eu sempre gosto de contar histórias, quem me conhece já sabe disso. E ontem eu pensava por que me chamou tanta atenção isso de falar dos satélites. Eu acredito que todos os que estamos na questão da tecnologia, quando éramos crianças, pensamos ser astronautas, pilotos ou alguma coisa semelhante. Isso como uma espécie de viagem para o passado, para olhar para o céu novamente e entender por que falamos sobre satélites novamente. Quando eu comecei a trabalhar na internet em 1978, foi a única internet que tinha na empresa que era um satélite com estacionais muito grandes na Terra, com satélites sincrônicos, que a gente já reclamava que 500 milissegundos de demora para encaminhar um pacote era muito tempo. E poucos anos depois disso, 3, 4 anos depois disso, começamos a esquecer dos satélites, porque começamos a usar os cabos submarinos. Os cabos submarinos, na época, apresentavam vantagens, reduziam a latência, o preço por megabit era muito mais barato e começou a reduzir cada vez mais, diminuir cada vez mais. E esquecemos dos satélites, os que trabalhamos aqui faz muitos anos com satélites, não esquece deles. Com exceção de aplicativos muito peculiares, a gente deixou de usar os satélites, mas faz uns 4, 5, 6 anos, estamos voltando a falar sobre satélites e eu acho que é muito interessante. E por isso tivemos vontade, no staff do LACNIC, de organizar uma atividade como esta. De alguma forma, é uma espécie de continuidade do painel de cabos submarinos que fizemos em Fortaleza, dos que queremos visitar ou tratar sobre as principais formas que temos de construir a internet. Então, vou oferecer, vou abrir aqui o espaço, temos 4 perguntas e vamos oferecer a palavra aos membros do painel, aos quais quero agradecer por estarem aqui, por terem chegado aqui, a Helene é daqui. Então, a primeira pergunta que temos é como evoluiu justamente, como evoluíram os satélites da indústria dos satélites nos últimos 10, 15 anos? E quais os aspectos que foram chave ou diferenciadores na evolução? Vamos começar com o Carlos. Obrigado, Carlos. Eu discordo um pouco com você com a questão dos satélites. Alguns estão fora, um dos estacionários, estão um pouco fora de moda. Tem alguns anos em indústria satelital também. Eles ainda estão presentes e continuarão a estar ali por suas características. Isso tudo começou lá na década de 40, quando o astrofísico inglês escreveu um paper que escreveu em 2001, o desenho do espaço, para quem gosta de ficção, o que ele fazia, era o que ele fazia como engenheiro eletrofísico e poderiam ter objetos voando em uma determinada altura, uns 56 mil quilômetros, que não precisavam de energia, de fornecimento de energia, e com três dispositivos ou três repetidores, podia-se fazer uma conexão global. Na década de 60, a tecnologia conseguiu fazê-lo, começaram os primeiros satélites do Telsar, foi o primeiro, depois foi criada a organização intergovernamental, então o SAT, onde todas as nações não apenas faziam parte, mas também investiam e contribuíam com dinheiro. Isso continuou, depois foram criadas outras, com o Inmarset, especializada em atividades marítimas, e depois em atividades móveis, mas sempre com satélites estacionários, que se mexem com um período de uma volta por dia, e estão fixos no espaço. Mas depois, começaram, quando surge Carlos Martínez, o universo técnico, começaram a existir outros tipos de configurações, como os satélites de altura média, os MEO, que tem melhor latência, mas também não é tão boa, mas a abrangência é pior. O que tem de bom dos satélites de EO é que pode se fazer uma cobertura global. Isso não é ruim para a TV, por exemplo, é excelente. A gente quer assistir o Papa, a corrida de Fórmula 1, como a Argentina está na Copa do Mundo, e chegamos à constelação com este milênio, chegamos à constelação dos satélites LEO, que conseguem dar uma latência muito semelhante aos cabos submarinos, e possibilidades de conectividade de internet e mais coisas. Aqui temos uma imagem que mostra como é interessante que, na medida que a gente reduz a altura dos satélites, consegue mais eficiência, mais megabits por megahertz. Vamos passar para o próximo slide, onde vamos ver rapidamente as frequências usadas. Vamos descentralizar. ...da esse, a banda X, que tem usos militares, mas vamos detenir um pouco na banda C, que foi a primeira, e a banda KUI e K. A banda C é a que todos os satelitários viejos como eu têm na cabeça. É 3,7 a 6,2 gigahertz, que tem uma boa característica porque dá uma grande abertura e dá uma grande possibilidade de ter grandes pisadas do satélite. E é quase imune à atenuação por chuva. O que acontece com a banda KUI, que se desenvolve entre 11,7 e 14 gigahertz, que tem o grande problema de ser atenuada por chuva, bastante, mas ao mesmo tempo me dá um âmbito de banda melhor. Eu posso ter mais megahertz, por tanto, mais megabits. E me dá aces conformados. Eu posso ter aces do tamanho de uma pequena nação, uma província e mais pequenas também. E chegamos à banda KUI, onde, se vocês veem o despliegue, são grandes quantidades de megahertz, o que me permite ter grandes velocidades, muitos megabits por segundo, e me permite, com os novos aces conformados, ter o shape, a forma que eu queria. E me permite, outra coisa melhor, ter reuso de frecuencias. Agora, agora, meu amigo Alejandro vai falar sobre os satélites de alto rendimento, os HTS. Mas, isso se paga, e se paga com uma grande atinuação por chuva. Le dou a palavra ao outro dos panelistas. Alejandro, por favor. Olá, Carlos e público. Muito obrigado por estar aqui, a LACNIC por a invitação, a meus colegas panelistas. Também obrigado por compartilhar este panel com nós. Eu responderia a pergunta desde a óptica do operador de satélite. E, se me permite fazer um paralelo, venimos, como mencionava Carlos, de um mundo de bits por segundo. Agora, com estas megacostelações e os very high throughput satellites, podemos chegar a um terabit de capacidade. Eu creo que, desde o ponto de vista da capacidade, o desenvolvimento e a evolução tecnológica nos permitiu. O que nos permitiu colocar maior capacidade no planeta. Outra mudança importante no nível tecnológico, na construção dos satélites, e que passamos a um sistema de propulsão química, a ola elétrica. Hoje, a maioria dos satélites de nova geração funcionam com eletricidade. O que nos oferece, eles duram mais tempo no arco geostacionário. Eu também acredito que a evolução multiórbita tenha evoluído nesses últimos anos, progredindo. Os LEO tinham um papel na observação da Terra, aplicações de telemetria, como referia Carlos, na mobilidade e na telefonia satelital. Atualmente, temos constelações grandes operacionais e algumas que estão para chegar com uma capacidade importante de conectividade. Outra mudança importante, eu vejo do ponto de vista da intercomunicação de satélites. Hoje, temos todos esses desenvolvimentos óticos e não apenas precisamos vir à Terra aos gateways para a intercomunicação, mas no âmbito do espaço, temos comunicação próxima de um terabit. A gente anunciou no ano passado. Eu acho que isso faz parte do crescimento nosso como indústria. Talvez menos importante, menos relevante, mas também importante, está ligado aos modelos de negócio. Como referia a Carlos, já faz anos que vinhamos de uma operação de comunicações, Clear Channel, Hoje, fazemos uso de frequência, acessamos o satélite, diferentes tipos de tempo, frequência, possibilita usar os recursos, os espectros e sermos muito mais competitivos. Do ponto de vista do custo por megabit, como você referia na introdução, não apenas os cabos submarinos e fibras óticas, houve uma redução drástica do custo por megabit por satélite, o que a gente vê impulsionado também, como referia a Carlos, com a banda K, a reutilização de frequências, coisas menores, com coberturas de em torno de 200 km de diâmetro, o que possibilitava reutilizar frequências e ser mais eficazes do ponto de vista espectral, reduzindo custos e podendo desenvolver outro tipo de aplicativos, o que tem sido a transformação da indústria como operadores de satélite, eu acho que é uma parte da história onde estão os fabricantes e também, se você quiser, agora eu ofereço a palavra à Helene para que ela conte como foi evoluindo esse sistema na última década, ou nas últimas duas décadas, mas já no âmbito do operador de serviços de valor agregado, que em fim das contas é quem entrega a conectividade aos usuários. Muito obrigada. Obrigada, LACNIC, pelo convite, como locais, eu dou as boas-vindas aqui ao meu país, àqueles que não são daqui, e espero que aproveitem a sua estadia no Panamá. Como bem disse Alejandro, eu vou dar a minha perspectiva a partir do âmbito do operador do usuário de capacitação de satélite. Nos últimos anos, por 20 anos, tivemos muitas mudanças nestas tecnologias, não só do âmbito dos satélites, mas também das plataformas, as ground stations, as estações terrestres que aceitam a capacidade satelital, capacidade do satélite. Isso, claro, que melhorou a eficiência, também econômica, e permitiu que esta tecnologia seja mais acessível e possa ser mais massificada em zonas de difícil acesso. Entre outros detalhes, temos aqui a mudança dos padrões do satélite, antes era do WebC, e depois passou no início do milênio para S2, que trouxe melhores modulações, em poucas palavras, a quantidade de megahertz, que é a capacidade de modular, passando de megabits, deixando mais capacidade para modular. Já de um tempo para cá, passamos a outro standard, outro padrão, que, comparado com o primeiro, podemos chegar até o triplo da capacidade de satélite com a mesma quantidade de megahertz. Além disso, também, como o Carlos comentou, inicialmente, pensava-se na banda C, que é uma banda bem robusta, com antenas maiores, para dar mais estabilidade. Já uma vez passado o tempo, com as outras bandas que entraram em operação, houve também uma melhoria tecnológica na sua eficiência. Esta é a banda KU, que há 15 anos nem se imaginava que poderia ser utilizada em zonas como o Panamá, ou zonas com muitos bosques, muitas florestas e muita chuva. Mas a tecnologia avançou tanto que agora existem mecanismos para otimizar o que são mobilizar as modulações. E se pensamos nos satélites em ground stations, podemos ir variando as modulações para que não tenha muita perda de sinal quando as condições atmosféricas são adversas. Também entrou a banda KA, com frequências mais altas. E nos últimos anos, o High Triput, esses satélites, e aqueles que têm órbitas baixas, os satélites LEO. Além disso, devemos dizer que também há um apoio para o esquema econômico, os foguetes usáveis para as missões. Então, as missões já não saem tão caras como 20 anos atrás, muito obrigada, Helene. A última coisa que você disse, acho que não tínhamos falado ainda sobre isso. Eu imagino que todos viram esses vídeos dos foguetes quando aterrissam. É incrível. Isso já... Bom, tenho uma segunda pergunta. De fato, algumas coisas já foram mencionadas, mas talvez possamos nos focar... Essa pergunta... Como foi... ...opinável, digamos, seria para aprender um pouco como funcionam. E se, em opinião de vocês, que rol têm esses satélites, em particular, na... Qual é o papel que eles têm no serviço da internet? Obrigada. Vou contar primeiro como funcionam os satélites de órbita baixa. Bom, temos uma animação. Que legal. Podemos ver como são construídas essas megaconstelações. Leo opera. Num slide anterior se mostrou entre 600 quilômetros a 2 mil quilômetros da Terra. São constelações na sua maioria de órbitas polares. Algumas são elíticas. E eu acho que o que é mais fácil... A forma mais fácil de digerir isso é pensar em uma rede imóvel. Mas aqui, o que se movimenta são os satélites que vão orbitando de norte para o sul, do sul para o norte, intercalados nesses planos. E implementam zonas de cobertura que vão mudando dinamicamente à medida que o satélite vai transitando a área de observação de uma unidade terminal. Esta seria a primeira característica. A segunda coisa que eu poderia resgatar disso é que a arquitetura se tornou mais complexa. Um pouco mais complexa. Vamos ter, então, algo maior para poder obter uma sincronia maior situada em um lugar específico à medida que o satélite vai passando de sul a norte, de norte a sul, segundo a sua trajetória. Cada um dos sinais vai aterrissar em algo que nós chamamos de gateways e vão estar situados em volta do globo. Quanto mais afastada a constelação, mais afastados também estarão os gateways da Terra. Quanto mais perto a constelação estiver da Terra, vamos ter múltiplos pontos de gateways com repetidoras ao longo dessas coberturas e, basicamente, estariam na linha horizontal com relação ao Greenwich. A Greenwich. Essas seriam algumas das características, apenas algumas estatísticas sobre a unidade terminal. Vejam aqui um satélite que se observa entre 2 e 3 minutos e temos a visibilidade de cada satélite durante esse tempo. Então, durante o dia, a unidade vai contactar múltiplos satélites, talvez 50 satélites, para garantir que existe a conectividade. Também temos a proposta de baixa latência que já foi mencionada, tentando nos aproximar dessa experiência da fibra óptica ou dos cabos submarinos na transmissão de dados. Isso está muito na moda, como você bem disse, pela capacidade da indústria hoje de lançar diversos satélites num mesmo foguete. Ou seja, fabricam satélites de 1 milhão de dólares, antes custavam 500 milhões de dólares. Então, essa diferença, esse trade-off nos levou a ter mais capacidades. A nossa constelação do OneWeb é de 1 terabit por segundo, mas existem outras e no futuro talvez o Carlos mencione um pouco isso, que podem chegar inclusive a 10 teras sem terabit de capacidade. Passamos de dezenas de satélites a milhares de satélites. Talvez na página da Wikipédia vocês possam ver que já há mais de 10 mil posições orbitais ou constelações que vão girar ao redor da Terra para completar esse esquema de constelações. Essa seria a minha contribuição. Alejandro explicou muito bem o funcionamento. Minha analogia que usou, comparando os satélites com as radiobases de redes celulares, é realmente perfeita. porque a diferença é que o usuário vai se movimentando de uma célula a outra, uma radiobase a outra, o satélite, aqui é o satélite que vai se movimentando e neste momento você está conectado a um terminal de satélite e como disse o Alejandro, pode ser que um dia você esteja, tenha estado acessando a internet graças a 50 satélites que passaram por cima de onde você está. também a minha perspectiva como operadora usuária gostaria de destacar a facilidade de instalação desses terminais. Ao contrário dos satélites estacionários onde a tecnologia para acesso da internet temos que ver que é como se fosse um prato de um metro com dois de diâmetro e do aodo temos antenas aqui temos antenas muito menores do que um metro são de flat panel na qual ela mesma faz ela mesma se ajusta e vai fazendo com que haja uma vista melhor para o satélite. Além da parte econômica que estamos vendo agora em comparação com a ou seja pensando nesta tecnologia que também tem uma implementação bastante massiva e é fácil fazer vou fazer um pouco de propaganda na verdade vou dar algumas características das redes mais conhecidas falou-se sobre o satélite Starlink vou falar um pouco do OneWeb apesar de que aqui temos um representante da empresa falaremos também da futura rede Kuiper que é da Amazon começamos pela Kuiper o satélite está pensado para ter mais de 3200 satélites na sua vida útil está na etapa de implementação do desenvolvimento está cerca de 350 km de altura alguns dizem que é mais e estamos na ordem de dezenas de milissegundos de latência foi mencionada que a latência aproximada que é um dos aspectos mais importantes há aplicações onde se não temos uma latência baixa por exemplo para aplicações financeiras de tráfego autônomo são impensáveis sem esse tipo de tecnologia ou seja quando as latências são altas então isso se usa com a banda K que dá grandes possibilidades e dizem que teremos três tipos de terminais um terminal é um pouco maior do que um Kindle e me dá a possibilidade de usar 50 milissegundos uma dilatência de 50 milissegundos uma segunda opção é uma antena de terra bem maior do usuário tamanho de uma caixa de pizza o Alejandro gosta de usar esse exemplo me dá a possibilidade de 300 ou 400 megahits por segundo depois uma antena profissional do tamanho de uma mesa uma escrivaninha pequena que me dá a possibilidade de ter um terabit isso seriam aplicações profissionais para fazer por exemplo transmissões celulares ou de outros tipos o Starlink funciona na banda KU aqui podemos ver a constelação dos satélites pensamos que no final da implementação podemos ter 12 mil satélites 550 quilômetros de altura mais ou menos e de uma latência de várias dezenas de milissegundos podemos chegar até 100 mas eu disse inclusive que podemos chegar a bastante menos do que esses 100 milissegundos nesse caso a antena seria pequena do tamanho bom novamente voltamos a caixa da pizza vou dar um exemplo prático há poucos dias até poucos dias atrás não estava sendo comercializado na Argentina eu fui perguntar em uma casa de artigos domésticos e eles disseram já está chegando o senhor pode contratar o terminal custa 500 dólares mais ou menos a taxa mensal custa 70 dólares então são preços relativos não puderam me dar algo específico ou preciso inclusive porque os aspectos comerciais ainda não estão fechados é interessante porque o uso em lugares remotos praticamente não tem concorrência em áreas rurais de montanha não há possibilidade de fazer outra implementação que não seja por satélite então aqui acho que o OneWeb já foi mencionado pelo Alejandro então vamos ficar por aqui já tendo respondido essa pergunta obrigado eu me confundi achei que ainda faltava bom vamos para a terceira pergunta quais seriam as características ao critério de vocês mais destacáveis da internet por satélite na região da América Latina e Caribe começamos com a Elaine vantagens para implementar essa solução de satélite na América Latina vou me basear em uma apresentação que estamos observando pela configuração do nosso continente em termos geográficos podemos implementar podemos implementar sistemas de ponto multiponto de uma estação base aqui no Panamá por exemplo aproveitando o link de satélite que o operador pode chegar a ter podemos ter uma grande headline usando uma só plataforma também para serviços de teleeducação por exemplo podemos enviar informações multicastas que você quiser por exemplo de um site um lugar central para vários lugares onde o conteúdo a ser consumido é o mesmo isso pode ser feito devido a configuração do nosso continente além disso temos as implementações que as implementações são rápidas uma estação de satélite quando chega no lugar pode chegar pode levar umas 4 horas desde que você instala o prato você configura o modem 4 horas depois esse site remoto já pode estar conectado à internet também é um baixo investimento a implementação do local do site chega a 2 mil dólares mais ou menos que seria um preço econômico se fizermos uma comparação com uma por exemplo a instalação de uma torre numa área montanhosa ou rural remota ou implementar um sistema de fibra óptica quando precisamos de vários quilômetros de fibra óptica com a manutenção correspondente em áreas rurais também é um sistema um serviço confiável o lugar central de onde vem o sinal está na estratosfera é pouco provável que aconteça alguma coisa e que haja cortes no serviço além disso entre os serviços mais requeridos na região temos telemedicina por exemplo consultas à distância em centros de saúde hospitais também para educação é muito usado na pandemia esses serviços foram muito demandados as pessoas não podiam ser para obter consultas temos locais muito remotos em comunidades indígenas onde por exemplo um operador de telefonia celular é capaz de dar serviços nessas regiões mas justamente através do uso do celular com transmissão por antena satelital também ultimamente há muita demanda pelos quiosques digitais ou hotspots para massificar o acesso à internet em áreas rurais A pergunta original é quais são as características da conectividade satelital na região primeiro precisamos falar da região a região é muito grande há características onde nos encontramos com zonas montanhosas difícil acesso regiões insulares e grandes desertos também compartilhamos aqui com Chile essa região da Patagônia as células que estão nesta parte da América Central e da América do Sul faz com que a implementação terrestre seja muito difícil mas há outras características fundamentais que também que tem a ver com por exemplo com a resiliência dos sistemas de satélite diante de catástrofes ambientais como pode ser um terremoto um tsunami uma tsunami um maremoto me lembro no caso do maremoto por exemplo um terremoto que aconteceu no Chile no verão de 2010 houve uma corte de comunicações muito grande eu falei com os operadores as pessoas se queixavam muito de não ter comunicações não tanto de ter de não ter eletricidade porque bom era verão então não era uma coisa assim tão tão urgente mas eles queriam saber como estavam os parentes como estavam as pessoas no na vilarejo ao lado então neste caso como a Elaine dizia podíamos ir com os terminais estabelecer tecnologias muito confiáveis e com muita rapidez esta característica fundamental não é dada por outras implementações terrestres não oferecem outras implementações vou contar o caso do meu país onde o arcabouço regulatório argentino é um pouco antigo antiquado na parte de satélites geostacionários isso foi escrito para no final do século passado em 1999 1999 então o âmbito o arcabouço regulatório dos satélites não estacionários é de longa data então a necessidade de tecnologia a possibilidade de acesso a serviços mudou totalmente nesses anos na Argentina houve uma mudança de políticas e com esse novo governo que chegou em dezembro passamos a uma política bastante bem restritiva a uma política de céus abertos declarada pelo decretada pelo presidente Millet está reunido neste momento com o Starling neste momento e vamos ter muitas novidades é o que eu tenho para dizer por enquanto Alejandro gostaria de dizer que é resgatável o que Lendiz e Carlos também quero me somar as palavras de Alejandro aqui na introdução da América Latina pensando é um território de quase 30 países temos muitas ilhas duas selvas bem grandes o ponto da Ariane e a Amazônia como Carlos dizia eu acho que as aplicações mais relevantes na América Latina da perspectiva de operadores satelitais tem a ver com a mobilidade os programas de inclusão e brecha digital que ele mencionava quando eu falo sobre conectividade eu me refiro a mobilidade acho que cerca de 30% das nossas receitas como companhia vem da InFlight Connectivity hoje temos possibilidade da cobertura internet a aviões inicialmente também nos barcos nos cruzeiros nos cargueiros tudo que é conectividade em movimento seja um trem seja um micro ônibus aviões e o mercado marítimo é um leão que está dormindo então se vemos as estatísticas 5% dos aviões que atualmente prestam serviços tem conectividade na internet então é uma grande oportunidade para nós como operadores não existe outra maneira de conectar aviões a mesma coisa acontece com barcos e a América Latina não está ali a esta realidade muitos de vocês que vieram de outros países tomaram um avião e tinham conectividade no avião isso basicamente é possível por causa dos satélites nos programas de inclusão social nós participamos de muitos há países que são precursores desse tipo de políticas públicas o Panamá teve um programa importante há alguns anos Equador também teve um programa bem importante e talvez os de maior número de terminais e conectividade pelo seu tamanho pelo seu mercado deve sem dúvida é o Brasil também o México Colômbia e o Peru nessa ordem e onde foram implementadas cerca de 50 mil estações satelitais para fechar a brecha digital acho que aí também temos um trabalho árduo que deve ser feito pelos governos e cada um dos operadores para um trabalho de penetração essas são as duas fontes de maior relevância para nós Carlos eu acho que quero acrescentar alguma coisa sim um exemplo prático se a Maria pudesse passar o vídeo do satélite Starlink esta é uma visita guiada um pequeno vídeo breve bem breve como imaginamos que passam os satélites na atualidade e como realmente se vê aqui no aeroporto internacional de Seissa podemos ver passar a fila de satélites não são ovnis não se assustem é o reflexo de luz nos satélites o reflexo da luz que está se produzindo é interessante ver porque realmente estão a uma altura onde é possível vê-los a olho nu inclusive houve algo aqui porque os cientistas se queixam de um problema com a visão das galáxias usando os telescópios porque obviamente os satélites se interferem a essa luz então bom era só isso muito obrigado obrigado Carlos eu acho que fizemos uma revisão bastante interessante do passado do presente como funciona e agora vem a pergunta mais filosófica talvez ou dos sonhos que é assim se a gente tem a bola de cristal como diz Helene quais são para vocês as tendências que estão surgindo na indústria dos satélites e como vocês visualizam para os próximos 10 anos começamos por Carlos obrigado Carlos obrigado pela oportunidade de tirar brilho da bola de cristal e ver como é que vai vir o mercado satelital o que é mais difícil é ver o que as pessoas vão precisar a oferta vai ser clara eu imagino que vão concluir as implementações dos satélites das redes que estão no grande auge sendo implementadas mas é uma característica que não falamos até hoje um satélite geostacionário tem uma vida útil de em torno de 15 anos e um satélite de altura baixa porque está numa proximidade da atmosfera que faz que haja uma resistência do ar desgaste a duração dele é um terço dos outros então daqui para os próximos anos não apenas vai concluir a implementação mas vamos ter que substituir os satélites cuja vida útil vai se esgotando então não vai ser só a troca mas também uma melhoria com maior velocidade de processamento diminuindo a latência ainda mais melhora no uso da frequência com antenas menores e vamos chegar ao ponto das novas gerações vamos ter novas constelações de satélites podem responder eu perguntei e me falaram que do ponto de vista da interferência temos espaço para três constelações e meia de satélites Leo eu voltei a perguntar como é que eu faço para colocar meia constelação eu estava quase perguntando isso como é que a gente faz com meia constelação o que é isso o Iten não respondeu a pergunta mas isso era do ponto de vista das possíveis interferências não quero entrar em uma coisa técnica com fluxo de potências mas temos que levar em conta que como representante do site OneWeb sabemos muito bem que isso representa um investimento intensivo então também não é tão simples colocar novas constelações temos que ver se o mercado pode fazer isso das novas constelações também imagino algumas outras questões como uso a cada vez mais frequente do que se chama IoT ou internet das coisas para isso os satélites Leo são ideais porque internet das coisas são poucos dados e com pouca frequência então com terminais baratos pequenos e com pouca velocidade é perfeito para o desenvolvimento desse tipo de coisas hoje IoT tem tem muito de rede terrestre mas ter uma rede global que possa se visualizar de qualquer canto é perfeito então imagino outras coisas como falou Alejandro com a propulsão elétrica comunicação exótica não falamos de novas bandas de frequência que estão muito por cima e que dão velocidade praticamente de comunicações óticas então vem o futuro onde vamos ter mais satélites pelo menos mais quantidade não sei se mais constelações e muito mais megabits por segundo é isso que eu imagino Alejandro com a palavra sim é uma pergunta bem interessante eu também gostaria de ter uma bola de cristal para saber eu acredito que tem vários desafios a tecnologia satelital tem evoluído muito na última década até muito mais do que nos últimos 40 anos e é o que acontece o que acontece com a terra em geral a nós como humanidade que avançamos a cada vez mais vem mudanças mais importantes e eu acho que o primeiro desafio que nós temos são as convergências e as consolidações se você me permitir eu vou esclarecer o que significa cada uma delas consolidação é que como indústria faz talvez dois anos tínhamos dez operadores de satélites e hoje desses dez restam seis e na semana passada foi anunciado que os dois maiores vão fazer uma fusão então eu acho que temos mais uma volta onde vamos concluir sendo quatro vem a chegada de empresas que não investiam no mercado espacial como referiu Carlos SpaceX com seu capital venture de Starlink e o pessoal da Amazon que tradicionalmente estavam num mercado totalmente diferente estão começando a investir bastantes trilhões de dólares nessas constelações isso é ideal nós como indústria vamos evoluir mais rápido para satisfazer essas demandas do mercado na consolidação então é uma coisa depois temos a questão dos avanços tecnológicos e da convergência e eu gostaria de referir duas questões da convergência uma delas é que o vídeo e o IP irão pelo mesmo caminho cada um de nós vê mais vídeo on demand com as plataformas de OTT tem casa do que o vídeo live e isso eu acho que vai evoluir também nos próximos anos na próxima década como você coloca na pergunta e tem uma sinergia entre nós como operadores satelitais com ativos no espaço e os operadores em terra como a gente viu nos diagramas a cada vez mais vamos precisar interconectar nossos gateways onde vão pousar esses sinais de megaconstelações por redes MPLS ou redes dedicadas de fibra ótica o que vai nos ajudar como operadores para melhorar a experiência do usuário e entregar um serviço de maior valor e finalmente uma nova contribuição eu concordo mais megabits sem dúvida mais tecnologia em terra mas eu acredito que o principal desafio que temos como indústria é evoluir no modelo de negócios acho que já a conectividade vai ser como respirar eu acho que vamos ver as diferentes camadas de valor que são muito importantes porque temos uma oportunidade de negócio nos próximos 10 anos para todos os que estamos aqui neste fórum vai acrescentar muito valor na conectividade independentemente que seja satelital terrestre então a integração das redes é uma coisa que vai se tornar muito relevante nos próximos anos Helene obrigada adicionando ao que referiu o Alejandro o que eu também percebo no futuro mais integração dos satélites Leo com as redes terrestres o que vai se traduzir numa maior flexibilidade no desenvolvimento de aplicativos poderão ser redes de dados para uma entidade bancária onde seriam soluções híbridas entre satélites Leo e de terrestres de fibra ótica MPLS e poder desenvolver serviços custom made usando essa tecnologia além disso como bem assinalou Carlos daqui a 5 anos a constelação a tal da Starlink deveria considerar ser uma troca porque a vida útil dos satélites é de uns 5 anos e paralelamente as outras duas constelações que estão em desenvolvimento atualmente que é Amazon Hyper e OneWeb já estariam totalmente implementadas para daqui a 5 anos então teríamos mais sabores para escolher dependendo do aplicativo usado além disso desenvolvimentos tecnológicos se traduzem em mais megabits por megahertz que estamos configurando maior eficiência do espectro e uma coisa que eu acredito que é fantástica que está sendo desenvolvida agora é o Satellite Fund que é de fato colocar Satellite Fund que é colocar um rádio base nos satélites Leo para ter conectividade em áreas muito rurais seja para mandar mensagem de texto para pedir ajuda e daqui a 5 anos vai estar implementado para navegação na internet no seu celular quando você está em áreas de montanha onde não tem outra conectividade além disso também vai continuar vão continuar a existir o Satellite Geo pelo menos eu espero que eles continuem porque Leo não concorre com o Geo é um complemento é um complemento é assim é como eu visualizo o futuro são diferentes ferramentas para diferentes usos muito obrigado não sei vocês eu realmente curti muito tinha muita expectativa sobre esta sessão temos agora um espaço para perguntas o tempo a gente aproveitou muito bem o tempo tem microfones aí nos corredores vocês podem se aproximar para fazer perguntas mas enquanto as pessoas criam coragem para fazer perguntas queria oferecer a vocês se quiserem fazer reflexões finais sim eu posso novamente eu queria agradecer o convite aos participantes online as pessoas no fórum para que façam suas perguntas eu sou apaixonado disso ficaram algumas horas aqui falando sobre o futuro das comunicações satelitais e o que fazemos talvez a minha última reflexão ou reflexão final é sinergizar é o que eu levo daqui é muito importante esse espaço porque se você perceber temos operadores de serviços de valor agredado um consultor que hoje com todo o bolso regulatório e a política pública de cada um dos governos como encaixam as peças no quebra-cabeça para torná-lo viável do ponto de vista regulatório para comercialização desses serviços e do nosso lado operadores de várias décadas de experiência no mercado que cuidam do mercado diretamente ou por meio de seus parceiros eu acho que tem uma oportunidade mais uma vez para sinergizar com outros atores no âmbito das telecomunicações e da informática aí está escrito na apresentação a inteligência artificial vai ter um papel muito importante em Washington a gente viu que os novos desenvolvimentos tecnológicos das plataformas vão ser cloud-based e isso é totalmente disruptivo não vamos ter os clusters e equipamentos de RF e esses grandes teleportos então temos uma oportunidade para os fabricantes de serviços de servidores de software muito importante que não estão ainda incorporados com um papel no amadurecimento das telecomunicações e finalmente como eu já falei a conectividade entre nossos radiotransmissores e o desenvolvimento tecnológico em nome do espacial representa uma grande oportunidade para diferentes atores da nossa indústria e do fórum eu acho que assim essa é a minha última reflexão sinergizar entre todas essas diferentes possibilidades que vem nos próximos anos e prestarmos atenção porque temos oportunidades de negócios e melhoria como sociedade como comunidade como latino-americanos para reduzirmos as brechas digitais e manter a nossa conexão acrescentando valor às nossas culturas muito obrigada Alexandre acho que temos perguntas confesso que não vejo nada agora sim eu achei que era Tomás mas não tinha certeza porque só via assim a forma é minha culpa Tomás só um pouquinho quando façam pergunta se identifiquem e se a pergunta for para um dos membros do painel falem e se for para todos eles também Tomás pessoa com passado satelital vocês falam que as trocas dos satélites de órbita baixa são a cada cinco anos e a gente com a cabeça da terra imagina daqui a cinquenta anos toda toda atmosfera terrestre coberta por satélites batendo entre eles pode me tirar da minha ignorância por gentileza é pode ser verdade isso na época dos satélites geostacionários me falavam mas a órbita é só uma os satélites vão bater um contra o outro cada um a cem mil quilômetros cada grau a cem mil cento e cinquenta mil quilômetros então a quinhentos seiscentos quilômetros a distância é bem menor mas ao mesmo tempo esses dejetos espaciais tem uma grande chance de entrar na atmosfera e se queimar e praticamente desaparecer mesmo assim sempre tem uma possibilidade não sei vocês mas eu nesta vida de tantos anos de comunicações satelitais eu nunca ouvi sobre acidentes onde os satélites batessem ou que houvesse problemas com satélites de telecomunicações não sei se vocês que também tem experiência podem falar que isso ocorreu na prática talvez responda e amplie um pouco as informações do ponto de vista geostacionário como recebe fala Carlos é muito pouco provável que haja uma colisão entre satélites e as posições de órbitas estão atribuídas e obedecem a soberania de cada país e foram atribuídas essas posições orbitais então eu acho que aí a troca são algumas duas décadas para os elétricos tínhamos uma vida útil de 20, 25 anos no satélite Leo que era a sua pergunta como fala Carlos quando o satélite entra em falha o sistema de propulsão coloca ele na atmosfera da Terra e ele entra na atmosfera da Terra e vai se queimar e desintegrar então com as constelações isso acontece com as constelações de órbita baixa existem talvez eu não expliquei mas na animação temos satélites de backup para poder cuidar das falhas de cada um dos satélites que formam cada um dos anéis ou dos planos então quando o satélite começa com falha entra na atmosfera o que tem falha e um dos que estão ali de backup se coloca no local desse para garantir a cobertura eu falei passamos de dezenas ou centenas para milhares de satélites então sim temos uma quantidade bem maior de satélites no espaço mas continua a ser muito grande e não é que não vão passar um tão próximo do outro e os acordos de correlação as alturas em cada uma das constelações permitirão que operemos de forma coordenada para evitar esse tipo de situações muito obrigado próximo você queria responder também aqui temos outra pessoa com passada desse satelital Alejandro Acosta do staff do LACNIC acho que Tomás viu o futuro sim acho que em alguma hora vai ter colisão de satélites minha pergunta é sobre a grande quantidade de operadores satelitais que tem na região empresas que gastam milhões de dólares em teleportes hubs satelitais e pareceria que estão ou vão falecer por culpa dos grandes operadores que estão chegando e que oferecem serviços decentemente econômicos o que vocês pensam que vai acontecer com esses operadores no prazo médio agora é minha vez de responder como já referimos numa das perguntas o Léo vem suplementar não concorre diretamente com o que temos atualmente nos teleportos satélites geostacionários talvez daqui a 10 15 anos poderíamos avaliar mas atualmente as redes Léo são para aplicativos principalmente internet e o que está implementado atual pelo menos o que está implementado atualmente mas para redes corporativas serviços personalizados com roteamento específico para um cliente ainda não chegamos nesse ponto para implementá-lo em satélites Léo obrigado posso acrescentar uma breve coisa a pergunta é muito boa e não é a primeira vez que eu ouço essa pergunta neste tipo de eventos eu falaria duas coisas eu acredito que sim é verdade que esses operadores de serviços de valor agregado com teleportos plataformas e tudo o que você refere terão espaço eu acho que vai ser reduzido os Léo vieram com uma proposta de valor de massificar muito mais o produto então o grau de especialização dos parceiros ou integradores de serviços de valor agregado vai se reduzir como o mercado vai se reduzir um pouco porque os aplicativos ou os clientes ou usuários finais muito sensíveis aos custos vão acabar indo para uma alternativa mais econômica eu acho que aqui a oportunidade como eu já referi é a evolução desses operadores para acrescentar múltiplas camadas de valor agregado sobre os serviços de conectividade se se transformarem como organização e conseguirem incorporar esse tipo de dinâmicas vão sobreviver não quer dizer que vão ser mortos pelos operadores mas vem empresas muito grandes e eu concordo com você tem uma grande ameaça do ponto de vista de uma empresa grande concorrendo com uma pequena com todas as economias de escala que possam ter esse é o meu primeiro comentário mas também é uma oportunidade embora seja verdade o serviço de OneWeb a gente não faz não comercializa pelo menos nossa comercialização é indireta embora tenhamos as taxas e os planos a gente aposta aos distribuidores e operadores de serviços de valor agregado a gente só comercializa nossos serviços por empresas como o Finet pequenos operadores ou operadores maiores com o Fruit Sprint regional então temos oportunidade para que esses operadores se aproximem de cada uma das constelações pelo menos do nosso lado e estamos totalmente abertos para trabalhar com cada um de vocês para trabalhar com projetos específicos para regiões específicas ou para atender aplicações específicas essa é a minha contribuição Temos outra pergunta Obrigado Bom dia Danilo Mendoza minha pergunta vai para o Carlos Eduardo tem relação com a filosofia ou o enfoque qual seria o enfoque que os entes reguladores do governo tem para facilitar o que aconteceu por exemplo em termos de bloqueio de serviços de dados ou qualquer coisa do tipo via satélite e o que eles pretendem tendo certo tipo de proteções acho que particularmente na Argentina agora sim houve uma abertura também em El Salvador mas não sei qual pode ser a tendência para o desenvolvimento do mercado de satélites para serviços não tanto para operadores mas também para usuários finais Obrigada pela pergunta muito interessante vou falar do mercado da Argentina somente mas eu sei que isso se repete em muitas nações na Argentina tínhamos um operador de satélite foram desenvolvidas duas gerações de satélite o Sat1 e 2 que substituíram o satélite doméstico havia uma certa pressão no governo porque tínhamos um sistema regulatório do tipo de reciprocidade ou seja só se deixava entrar no país os países que tivessem um acordo em termos de satélites um acordo mútuo que permitisse a entrada do satélite argentino nesse país então tentávamos negociar com a Europa com o Telesato por exemplo não tinham nenhuma pegada não tinham cobertura na Europa havia certas restrições que não estavam dentro do arcabouço regulatório só se falava de reciprocidade de qualquer jeito no final do último governo nas últimas décadas nos últimos anos do governo de Alberto Fernandes e também de Cristina isso foi se afrouxando um pouco começaram a permitir as redes de satélites e isso aconteceu isso terminou de acontecer agora nos últimos dois meses mas a licença já tinha sido concedida para aqueles que estamos nisso achamos que um ambiente de concorrência é saudável mas deve haver algum tipo não de restrição mas de acordo para chegar a um equilíbrio no qual uma empresa que tenha uma implementação muito grande possa exercer algum tipo de atividade como monopólio nunca aconteceu sempre houve convivência entre os satélites intersat domésticos europeus especialmente espanhóis nunca houve problema mas sempre fica no espírito depende do espírito dos reguladores há uma tendência a dizer eu preciso proteger não só os serviços nacionais mas a indústria nacional argentina se transformou em um integrador de energia de tecnologia de satélite mas eu não sei se isso responde a sua pergunta já ficamos sem tempo eu me atreveria a responder uma pergunta mas tem que deixar uma pergunta eu queria saber se o novo sistema e tudo o que vocês falaram também apresenta algumas vulnerabilidades adicionais que não conhecíamos antes ou sobretudo que tem a ver com maus atores tecnológicos que possam se aproveitar no sentido negativo do que vocês contaram hoje aqui muito boa sua pergunta há duas questões aí primeiro que a maioria das constelações de órbita baixa são redes abertas ou seja vão para a internet a vulnerabilidade bom é para todos se não temos uma VPN com sistema de inscrição do lado dos usuários então há vulnerabilidade obviamente ataques cibernéticos há outro tipo de redes como a nossa que não bom essas não são redes abertas são privadas ou seja onde há uma inscrição ponta a ponta isso responde parte da sua pergunta então sim as próximas constelações vão ter alguma proposta de valor para poder compensar ou combater isso mas aqueles que operam sobre redes abertas ou públicas devem acrescentar essas camadas de segurança porque vai dar mais segurança e benefícios aos usuários finais o segundo tem a ver com os ataques do sistema de gestão e a administração dessas megaconstelações isso talvez seja muito menos provável porque tudo menciona está como Aileen disse sobre padrões há normas que regulam tudo isso então nesse caso temos dados de controle específicos que contém todos os protocolos anti-hacking estão criptografados para que só possam ser decifrados através do nosso sistema de gestão então há diferentes capacidades justamente para evitar o hacking os terminais serão georreferenciados suspender serviços discretamente ou localmente em alguns casos podemos administrar e teríamos contingências quanto a esse tipo de condutas mas é muito interessante a sua pergunta muito obrigada a todos eu aproveitei muito espero que vocês tenham aproveitado tanto como eu antes de convidá-los ao intervalo para o café lembro que no final do evento vocês terão a possibilidade de responder ao Maikete se vocês gostarem das atividades digam e se tiverem outras ideias também por favor nos informem muito obrigado e eu devolvo aqui o microfone ao César Obrigado Carlos muito obrigado aos membros do painel antes de que saiam pedimos que nos juntemos para tirar uma fotografia enquanto isso continuamos com algumas atividades do evento do LACNIC 41 do do Legenda por Sônia Ruberti